Uma estrutura novinha e com ensino profissional e técnico. Alunos e pais estão numa alegria só em serem parte da primeira turma de 160 estudantes do IERN em Natal. Eu acho que aqui vai ser melhor no ensino. Até gosto de estudar, né? É. Quando chegou aqui que viu toda a estrutura nossa. Assim, é uma coisa que a gente queria muito no passado pra gente conseguir pra eles, então é uma realização. Um ensino, assim, aquém do que a gente tá acostumado a ver. Um Instituto Estadual de Educação Profissional, Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Norte, o IERN, no bairro do Bom Pastor, conta com os cursos de técnico em redes de computadores e técnico em química. A estrutura conta com 12 salas de aula, biblioteca, laboratórios, auditório, refeitório e quadra de esportes. Um prédio com conceito sustentável, com reuso de água e energia solar, para oferecer um ambiente que estimule ainda mais a educação de qualidade para estudantes potiguares. São cursos que vão colocar no mercado de trabalho novos profissionais. O aluno não vem aqui só para aprender a ser um técnico em química. Ele estuda matemática, língua portuguesa, língua inglesa, espanhola, igualmente aos alunos do ensino médio regular. É o que nós denominamos de ensino médio integrado. O primeiro IERN do Rio Grande do Norte faz parte do programa Nova Escola Potiguar, que prevê outras nove unidades em todo o estado, com previsão de conclusão de obras ainda em 2024. Um investimento total de 150 milhões de reais. Esse ano nós entregaremos 10 e no próximo ano vamos entregar o de Mossoró e São José do Mipibu. Com isso, nós estamos ampliando a oferta de educação profissional, trazendo para a juventude em Potiguar o que tem de melhor em matéria de educação profissional. Preparando os nossos jovens, homens e mulheres, não só a formação geral, mas preparando para o mundo do trabalho, profissionalizando.